Essa menina é um problema, é cheia, é que escreveu lá, é complicado, quero ouvir Só que tenha uma tinta empavoada, fala que vai pra casada, as amigas, a pente pra mãe e pro pai Quando outra roupa por baixo parece uma linha, teria ensado Hoje vai chamar o problema, vai, hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai com cima as amiguinhas, vai, hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar o problema, vai, hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai com cima as amiguinhas, vai, é morar em frente a parede Me mexa, me mexa, me mexa, me mexa, me mexa, me mexa, me mexa Me mexa, me mexa, me mexa, me mexa Se a gata, deixa a firola, deixa a estrelau, vai, hoje a roupa A beijo, a beijo, a beijo, a beijo e o que vai ao vivo E que não pode, eu revo A beijo, a beijo, a beijo, a beijo e o que vai ao vivo Nossa menina é um problema Mas cheia dos femelos Por fim, já quero rir Mas só tem a barriga pra voar Para quem vai pra casa das amigas Vente pra mãe e pro pai Corta o trégua pra por baixo Parece uma linha ferrinha e sai Hoje vai chancar toda a linha, pai Hoje a cara vai perder a linha, pai Hoje vai conseguir passar 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 a linha, pai Pensa boa! Agradecer aqui a Polícia Militar pela segurança maravilhosa Polícia de Minas Gerais é a melhor polícia do Brasil Vamos ver o sucesso assim então!